Bom, gente, dicas de maquiagem no verão é caprichar na pele, sim, pele. Uma base que seja adequada para o tipo de pele, de preferência, uma base de louca do coração. Quando a gente vai ficar tudo saindo do meio, né, gente, vocês não vão ficar no final. Cores quentes, como os de coral, canjurina, pêssego, iluminar a pele aqui nessa região que a gente chama de zona C. É muito legal e sempre dá um ar de celestidade. Tira o excesso da pele, que se torna o quinto dólar, que é o que se torna o P, que é esse aqui. De preferência com o watch-tube, que é um físico, que é marquês, que é especial pela atriz. A gente tira o voce da pele sem deixar de maquiagem. De resto, deixa a pele brilhar, é um país sofical. Não adianta tentar ficar mate. Muito mate, se não for que está doente ou que está muito maquiada, que é o que a gente não quer parecer. É isso.